O pedido de muitos aí, como hoje eu deixei só o cano, como tá no vídeo passado, então agora eu vou dar um corte de giro com ela, saca só, mano, ficou muito top. Antes eu vou pedir que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal, beleza? Deixa eu ligar aqui. Pera aí, pera aí. Ligar com uma mão só, sério, é punk, mano. Ah, cacau, meu Deus. Vamos lá, saca só, né? Pá! 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 Rapaziada, o que vocês acharam do corte de giro, hein? Então comenta aqui o que vocês acharam Deixe seu like no canal, se inscreve É nóis, valeu, falou, fui, até o próximo vídeo